Salve, galera do Vini Bug Games! Tô com o Corigão! Oi, pessoal! É isso aí, vamos jogar o jogo de Roblox. A gente já tá em um avião aqui, mas olha, tá tendo uma tempestade, Corigão! Tem muita chuva! É isso mesmo, mas o nosso piloto é muito bom e eu tenho certeza que a gente não vai cair. Eu espero que sim! Tá, tem uma galera com a gente, eu acho que todo mundo tá com medo. Tá, tá tendo muita turbulência, o avião tá tremendo, olha só. Você conhece esse povo, hein? Não, a gente tava andando com ele, pegou o mesmo avião e... O que é que tá acontecendo? Eu tô vendo alguma coisa, pessoal, alguma coisa estranha. O que é isso, o bônei voador? Nossa, ele bateu na nossa aça, Corigão! Tá balançando! Galera, vai todo mundo cair! Ai, não, 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 não! Ah, não, porra, o que é que... Espera, uma fábrica de bôneis? Olha ali o nome, é o Fábrica de Bônei! Ai, deve ser legal uma fábrica de bôneis, mas aqueles bôneis não estavam muito legais. Eu não sei, não, se isso é legal não mesmo, não, viu? Eu vi que esse jogo é o Run from the Bônei Factory, quer dizer, corra na fábrica dos bôneis. Eu tô aprendendo inglês, Corigão, tá ligado? É que eu vou pra Estados Unidos esses dias, tá ligado? É, que segredo. Vamos lá, pessoal! Eu já sei inglês, sabia? Olha só, eu sou ele, você vê um grande ponteiro verde? Tá, galera, simplesmente é o seguinte, a gente vai ter que escapar disso aqui, onde a gente está preso. E eu acho que tem que derrubar esse poste de luz, hein? Derruba aí, Corigão, vai, me ajuda! O Arlequino também tá aqui com a gente! Calma, muito fácil, quem porra chamou o Arlequino? Não sei, ele vai atrapalhar a gente, porque a gente tem que... Ah, 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 ah! É o ponteiro! Ai! Ele me mordeu! Vamos? Esses ponteiros mortos, cuidado, Corigão! Eu também! Tá, galera, a gente vai ter que escapar dessa fábrica, mas tem muitos ponteiros malvatos. Como vocês viram que um acabou de me pegar, né? Um loirinho, tá bom. Então, tem umas setinhas verdes e a gente tem que seguir elas. Seguir as setas verdes. Isso, vai indicar, olha, tem umas coisas... Liga aqui, ó, LED azul, gostei, eu adoro LED azul, já liguei, já gostei. Ah, Corigão, já tá aí! Já tô aqui! É, o ponteiro não pegou você, né? Me pegou no seu lugar, né? E nem vai! Pega essa fita, pega a fita, ó. A fita vai ajudar em alguma coisa, não sei o quê. Olha só. Ah, a fita é tipo um videozinho que a gente pegou, ó. Então tá bom. Tem vários vídeos, ó, dá pra ver, ó. Essa fita, eu acho que ela explica coisas que dá pra fazer no jogo, ó. O que tem que fazer, sabe, ó. Entendeu, Corigão? Mais ou menos. Nossa, o Corigão... Quando o jogo é um pouco mais difícil, o Corigão fica meio sem entender, tá? Sabe, pessoal? É porque eu não entendi pra que que serve a fita. A fita tava explicando o que era pra fazer, porque tem muita coisa. Tipo aqui, ó. Pega esse pé de cabra. Pé de cabra. Aí, ó. Eu acho que é pra quebrar aqui a madeira, ó. Quebrou a madeira, ó. Aí desceu. Boa. E a gente vai tentar escapar aqui pelos túneis, né, galera? Ok. Boa. Chegamos no ponto de verificação. Agora eu acho que a gente vai ter que acompanhar... Tá, aperta esse botão. O que é isso aqui, hein? É uma alavanca. Tá, ligamos o LED. Mais um LED. Eu acho que é só ir seguindo, tipo escape, sabe, ó. Aí liga esse outro aqui, eu acho, ó. Calma. Ah, tá, ó. Tem que ligar esse aqui, ó, laranja. Quando você liga, aí você consegue subir na plataforma ali, ó. Senão fica transparente, entendeu? Ah, eu já sabia. É, eu tô vendo. Você tá rápido aí, tá na minha frente, ó. Cadê o Alekina, hein? Eu não sei. Pra que ele esteja bem longe de mim, hein. Ei, se o Alekina ficar preso na plataforma de pôneis, eu não vou achar ruim. Ah, eu caí. Eu quis o mal pra ele. Eu acho que o mal foi pra mim, tá vendo? Não pode desejar o mal. Tem que sempre fazer o bem. Apesar do Alekina ser malvado. Olha ele aqui, ó. Vai ficar me seguindo ele. Eu acho que o Alekina é meio boinho. Ele não vai saber o que fazer. Ele vai ficar me seguindo. Tenho certeza, galera. Esse jogo vai estar descrito. Eu quero ver quem vai conseguir escapar da fábrica de pôneis. Eu vou conseguir escapar da fábrica. Ó, ó. Você tá aqui, Coringão. Vem, acompanha. Vem comigo. Tá. O mais inteligente na frente. Vem comigo atrás. Vamos lá. Vai, tá vendo? Não se esqueça de desligar o ventilador. Caso contrário, vamos nos transformar em carne moída. Você entendeu, Coringa? É melhor desligar o ventilador, né? É. Desliguei. Ah, ele tá ligado, mas pro outro lado. Vai, 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 vai. Coringa, você caiu, vai. Ai, tá bem caindo. Eu também caí. Vamos tentar de novo, tá? Deixa eu ver se tá certo. Tá, vai. Pro outro lado. Vai, 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 vai. Cadê? Esse aqui foi mais um pulinho. Conseguimos, Coringão. Fui. Então eu acho que tá até fácil de fugir dessa fábrica, hein? Não tá tão difícil não. Agora se tivesse, tipo, mais pôneis signos, então, clica no botão aqui, ó, vai na setinha, aí ficava difícil, porque aquele pônei era bem rápido. Espero não encontrar mais nenhum pônei mais pra frente. Mas eu acho que nós vamos encontrar sim, tá? Porque a gente tá na fábrica deles. Tem que ser positivo, Coringão. Eu tô sendo realista. E se só tiver um, essa fábrica tiver falida e já quebrou, não tem mais nenhum. É fábrica de pôneis. Não é fábrica de pôneis. Ah, bem pensado, bem pensado. Que pouquinho, hein? Eu parei pra você. Ele disse assim. Você entendeu o que ele falou? Entendi. Eu também. Foi o que ele falou, Coringa. Que amanhã vai ter pinta na casa do Winnie Bug, e hoje também. Ele tá falando que tem que fugir do monstro, tem que subir aqui nessa escada, ó. E derrubar na cabeça dele alguma coisa. Eu acho que é isso. Foi o que eu entendi. Eu acho que não. Eu acho que é. Hoje tem comida aqui, amanhã também. Não, não, não. Ele nem me conhece. Não conhece, sim. Eu acho que é só seguir as setas e pronto. Tá tudo certo. Ó, ali, ó. Coringa, aqui por cima dá pra ir naquele que ele falou ali, ó. Tem que pegar isso aqui, ó. Eu acho que essa peça vai ajeitar alguma coisa. Ih, cuidado que tem um... Um, um, um Nelson de urso aqui, ó. Ah, caí. Ah, não, ele me viu. Ai, deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim. Onde é que eu subo? Ah, tem uma escada ali. Caramba, eu caí, pessoal. E tem uma armadilha de urso ali. Ah, era pra eu ter pegado essa fita. Tinha esquecido. Coringa, você já passou? Sim. Cadê você? Não, eu fiquei... Ah, já passou. Tá ali na armadilha de urso. Tô chegando, calma. Peguei o outro. Tá, eu acho que uma, duas. Eu tinha esquecido de pegar isso. Tem alguém atirando no pônei. Não sou eu. Sério, eu vi ali. A menina tá atirando no pônei, olha. Galera, dá pra pegar uma arma e atirar no pônei. Ah, eu quero uma arma pra atirar no pônei. Você tá atirando já? É. Deixa eu fazer a minha. Opa. Ah, eu fiz a minha, Coringão. Vai atirando ele, vai. Toma. Tem que atirar no portão. Quebra o portão. Calminha. Toma. Vai, 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 toma. Ah, ele tem muito life. Eu acho que ele vai me pegar, Coringão. Toma. Ai, ai, ai. Sobe a escada, sobe, sobe. Quase que ele me pegou. Deixa eu atirar nele. Toma. Toma. Mas ajuda, você tá ajudando. Eu tô tentando. Já era. Toma. Ai, ai, ai. Mais um, mais um. Uou. Vem, Coringão. Quebreu cadeado. Isso, boa. Você já tá. Tô indo. Conseguimos. Tô aqui. Isso que eu tô aqui sozinha. Tô brincando, tô brincando. Tô aqui, meu. O que é isso? O que foi que aconteceu aqui, hein? Eu acho que o pônei veio... Ai, tem muitos. Atira, né? Os pôneis esses aqui com um tiro já eram. Caramba. Tem muitos pôneis. Galera, esse jogo é muito legal e é muito bem feito. Vocês têm que jogar isso, hein? Tá na descrição aí. Toma. Eu quebrei a fé que eles fugiram. Eu acho que não era pra eu ter quebrado. Toma essa. Esse jogo tem bastante ação. Não, atira aí, não. Eles vão todos correr atrás da gente, Coringa. Ah, foi. Escondi tudo. Escondi tudo. Toma a lua. Ainda bem que não pega na gente esses tiros, hein? Acabamos com esses pôneis malvados. Acabou. Ah, eu gosto de pônei, galera. Mas esses são malvados. Eu queria que eles fossem bonzinhos pra ser meus amigos. Mas não são, então a gente acaba com eles mesmo assim, tá certo? É, isso aí. Não gostou. O problema é de você. Você tá falando com meus inscritos assim? Você falou com meus inscritos. O problema é de vocês não tem. Se eu não ia falar assim. Você fala com meus inscritos. Eu jamais falaria assim com meus inscritos. Quer dizer, com os nossos inscritos. Não. Corriga. Galera, comenta aí se vocês acham que ele falou com vocês. Não. Eu falei com o pessoal do jogo. Tá, vamos lá. Vou tentar escapar. Eu quebrei outro cadeado ali. Não sei se dá pra escapar. O que é isso, Coringa? O que? Esse pônei não tá tão normal. Tão pequeno e... Por que é isso? Você não tava com fome? Não. Pra comer inscritos não. É, você é o que come tudo. Olha aí, ó. O pônei cozinheiro. Você vai lá conversar com o pônei cozinheiro. Eu corro, tá certo? Tchau. Ai, 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 ai. Ai, já deu em mim. Toma, toma. Ele é muito rápido. Coringa, me ajuda. Olha o like dele. Ele tem muito life. Ele tem um pacão na mão. Você não sabe se salvar sozinha. Não. Olha o meu life ali em cima. Tá quase nada. Sai, 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 sai. Ai, tô outra. Toma. 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 Nada a ver. Eu vou falar pra ela, viu? Cabelo metade rosa aí. Vou falar pra Alequina aí. Comenta aí, pessoal. Avisa pra Alequina que o Vini tá falando isso dela. Essa aí parece sua namorada, coriga. Alguma que não combina mais com você, Carlaquina. Essa aí. Nada a ver. É. Olha, eu tô acabando com ele. Toma. Acho que mais três tirinhos aqui. Mas cadê? Cadê a bola que não tá saindo? Foi. Ai. Eu vou morrer. Mais uma. Duas. Duas balinhas agora. Outra. Última. Última. Ai, não morre. Cara, sai, sai. Vou tá tirando. Fui. Ai. Eu acho que eu consegui. Consegui. Acabei com a minha. Você acabou com a sua aí, Coringão? Sim. Nossa, Coringão, pegou a dele também já. Pegou a chave? Calma. Tem que pegar a chave. Pra poder abrir o cadeado. Vem, Coringão. Já tá aqui. Bora. Elevador, eu achei, Coringão. Elevador pra liberdade. Eu acho que é isso, hein, galera? Elevador. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não é liberdade. Elevador. Você viu que esse carinha aí sempre tá com a cara triste? Sim. E ele sempre tá onde a gente chega? Mas é porque ele não andou de elevador. Porque se ele não tivesse andado de elevador, ele teria levado a dor. Coringa, tô atacando o nosso elevador. Entrou, entrou em chaves e esfacou e se viu. Não, mas isso aqui é dor, né? É verdade. Elevador. Elevador. É verdade. Esse é o verdadeiro elevador raiz. É isso. Vamos lá. Ele tá dizendo, ó. Entre no laboratório e procure um cartão para abrir a porta. Ele falou isso. Você viu? Um cartão para abrir a porta, sim. É isso aí. Galera, a gente vai ter que entrar agora no laboratório e procurar um cartão pra conseguir abrir uma porta, que eu não sei o que é que ela faz. No laboratório do doutor Caolho. Será que é o doutor Caolho? Pode ser. A gente tá confiando nesse carinha aqui, que você tá com a cara triste. Eu não confio nem na minha sombra, quem dirá nesse carinha? Quando é isso em você? Nem você confia em você. Quem vai confiar em você? Você. Eu não. Nem você confia em você. Cuidado com a armadilha de Uça aí, vai. Ai, me pegou. Calma. Deixa eu tentar pegar de novo. Você percebeu que o Arlequino sumiu? Já faz um tempo, né? Eu acho que ele não aguentou a pressão e saiu do jogo. É, esse jogo não é pra amadores, hein? Esse jogo aqui é pra quem é pró. Profissional. Exatamente. Por isso que ele caiu fora. Eu vou começar a chamar ele de Arlequinube. Por que Arlequinube? Não acaba com o nome dele? Arlequinube. Entendeu? Ele é novo, entendeu? Eu não tinha entendido nada. É, eu não. Eu não tinha entendido nada, não. Você não tinha entendido. Claro que eu tinha. Aham. E aí, galera? Comenta se tá legal esse apelido pra Arlequinube, hein? Tá ótimo, gente. Tá muito legal esse apelido. Coriga... Coriga... Olha, deixa atenção aí. Vai, 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 vai. Vai! Ai, o quê? Foi só pra animar. Você caiu? Não. Então tá bom. Foi só pra dar um... A gente, eu acho que a gente já tá no laboratório, né? Esse filho sempre tá aí. Por que ele não faz as coisas? Fica mandando a gente. Se ele sempre tá na frente. Eu acho que é porque... Ele tá dizendo que o monstro, o poni monstro, o maior de todos, o pior de todos, o mais feio que você tá sendo criado nesse laboratório. Tipo, muito feio. Quem falou que eu sou feio, hein? Não, é só comparando, assim, a feiura pra entender qual é a feiura dele, entendeu? Não, não entendi, não. E eu não quero nem entender. Quem ia comparar com quem? Tipo, eu queria mostrar que o poni monstro é muito feio que tá sendo feito. Fala com você mesmo. Tá, então ele é muito mais feio que eu. Normal, tá vendo? Por que você ficou estressado? Ó, tem várias luzes verdes aqui, Coriga, que você gosta. Vamos lá. Eu gosto de verde. Tá, então vem, cadê você? Mas tem muita luz da imenha também. É verdade. Isso não é bom. Tem slime aqui, hein? Se cair nesse slime aqui, eu acho que fica preso, cai na lava, escorrega. Deve cair na lava aqui, ó. Ai, quase que eu caí. Vai, fui. Confia, confia que vai dar certo. Eu acho que é nessa parte da fábrica que faz os pôneis. Eles devem entrar nesse líquido ali e virar aqueles monstros, galera. Tá, consegui. E o menino já tá aqui de novo. Eu quero esse transporte dele, que ele não passa pra gente. Esse é o reator principal que ele tá fazendo. Precisamos, tudo agenciado por Agri, o filho louco do professor. São pessoas que tão fazendo isso. Sim, ele tá falando pra gente ir até ele. Tá, a gente tem que ativar o reator e abrir essa porta ali. Vamos lá. Tá, como é que faz? Eu acho que... Ih, um aqui já era, ó. Tá, eu acho que a gente tem que ir aonde esse Agri tá. Você viu o cabelo dele? Tem que ser cabelo verde, o cabelo dele parece o seu. Não, nada a ver. Olha o verde dele, olha, ó. Só tem metade. E aí, Coringão, vamos fazer esse cabelo em você, vai. Não mesmo. Moicano, Coringão. Não, não, não. Vamos fazer esse cabelo em você. Não, quer. Ah, chegou, né? Galera, comenta aí se é mais do cabelo Coringa ou desse Agri ali, ó. Eu acho que o meu. Todo vilão de cabelo verde é maluco. Por isso que aquele negro tava de cabelo verde. Vocês acham que eu deveria mudar o meu cabelo, gente? Não a cor, porque a cor sempre vai ser essa. Qual vez... Ai! Ai! Vamos, Coringão. Para e fala, me ajuda aqui, ó. Do nada apareceu um monte aqui. Toma. Acabei com todos eles. Agora eu vou acabar com o Coringão de Moicano. Coringão de Moicano. Ele é medroso, ó. Eu cheguei, ele já tá se tremendo de medo. Ah, vou abrir esse aqui. Vai lá, pega ele. Vai, vai, vai. Pega ele. Vou, 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 vou. Galera, vocês viram? Ele tava tratando muito mal esse pônei aqui. Eu acho que no final esses pôneis são até bonzinhos. Só que ele ficou malvado por conta desse Agri. Que é o filho do professor maluco. E ele foi atrás dele mesmo. Ó, ativei aqui. Sistema de respiração desligado. Foi. Ativei. Vai esquentar e eu acho que agora vai, ó. Ativar de novo lá. Vou abrir, hein. Ah, a minha porteira. Ihu. Eu acho que vai abrir agora lá o portãozinho, hein. Vamos lá, Coringão. Entrando. Acho que é só voltar lá, hein. Saindo. Calma, vem por aqui. Eu não morri. Ai, morri. Morri. Nossa, seu vinho, você é ruim, hein. Ah, mas foi melhor que eu já cheguei aqui na frente do portão. Você também morreu. Não, não, não. Eu vi que você caiu. Não, mas foi o meu celular que deu uma travadinha. Foi, 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 foi. Toda vez trava. Olha, eu tô muito ruim hoje. Eu não vou conseguir escapar dessa fábrica. É o quê? Você tá muito ruim. Aí, filho, olha pra você cair na slime aqui. Você tá muito ruim mesmo. Vou jogar sério agora. Eu tava brincando, né? Ah, entendi. Eu tava jogando na brinca, brincando e tal. Agora eu vou jogar sério. Olha aqui na frente, ó. Vamos lá, galera. Joga sério agora. Opa, passei. É só a vitória. Faz o V. Quem passou, passou. Faz o V. Gostei. Faz o V. Não é o V do Vinny Bug. É o V da Vitória. É? Não é o mesmo V, não? Tudo é V. Não. V... Você acha melhor fazer o V? Tipo, faz o V ou faz o V ou... Calma, deixa eu passar aqui. Calma. Ou faz o V. Tá o melhor, filho. Eu acho que é melhor não fazer o V. Não, Coringa. Tem que escolher um. Não, esse aqui. Esse aqui é mais legal. Faz o V. Faz o V. É porque é mais rápido, né? Faz o V. É que pra que a pessoa... Faz o V. Isso aí já atrapalha a mão todinha. Não, não. Melhor... Faz o V assim, simples. Um V. Um V, dois. Tá, eu vou trazer o que ele falou. Ele falou... Cuidado com esse garoto de cabelo verde atrás de você, que ele é muito feio e ele tá assustando todos. Mas depois que você tiver cuidado com ele, você atira ali em cima, vai quebrar o chão e você vai conseguir escapar. Ele falou isso. Tá. Fechou? Fechou. E agora estamos aqui na... Galera. Ô, Coringa. Ah. Na lava tem um pônei tubarão de lava. Eu acho que é isso. Então não pode cair na lava. Não, não caia. Caramba, vocês viram. Eu não podia, né? E agora... Ah! Eu falei e acabei caindo. Como é que você passou e eu não? Ah, eu não sei. Eu só sei que eu passei, mas fez sufoco, cara. Foi muito sufoco. Ah, ele tá tentando me atacar ali, ó. Ó! Como é que passa disso? Quando eu pulo, ele... Vamos tentar de novo. Calma, calma. Foi. Foi. Ó, ele veio, ele veio. Tá vendo? Nossa, escapei. Agora eu acho que eu escapei. Essa foi a mais difícil de todas. Com certeza. Ele não avisava. Quando eu pulava, ele... É, porque quando a pessoa vai atacar, a pessoa não avisa, né? A pessoa só ataca. Eu acho que essa é a intenção de atacar. Coringa, eu tô estressado. Quando eu morro, você me estressa mais. Tá bem? Por favor, você não me estressa, Coringa. Ops. O vídeo cai de novo. Calma, 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 calma. Foi. Eu acho que era pra eu ter passado pulando, né? Eu não tô vendo. E aqui, você vai falar quais as cores pra mim? As cores? Segue aí. Azul. Tá, azul. Qual é a próxima? Verde. Coringa. Você olhar, você olhar pela câmera assim, ó. Você olhar pela câmera assim. É a verde. Hum, a verde. Falei pra você. E a próxima? Vermelha. Ah, eu sou muito... Você é rosa, você sabe que você é rosa, né? Também enxerga o vermelho. Não. E você é daltônico, né? Não. É, porque eu quero enxergar. Eu nem sou... Você falou vermelho pra eu ficar nada do... Ih, tá caindo o pônei. Aqueles que derrubaram o avião da gente, né? Eu acho que sim. Pois agora é hora de derrubar eles. Não, é hora de... Não tocar neles, Coringa. Eu acho que se você... Não, eu sou vingadinho. Ah, vai lá tocar neles, Coringa. Você vê o que acontece? Eu não vou tocar neles, Coringa. Já perdoei. Tem que perdoar nessa vida. A gente tem que perdoar, né? Eu vou ler. O que é isso? Como é o que o pônei malvado faz? Ele tá dizendo, ó. Eu acho que eu vou ficar sozinho como assim. Finalmente vocês vão conseguir sair da fábrica. Que bom, né? É só sair por ali, ó. Tem tipo um espaçozinho que dá pra sair, entendeu? Suspeito. Suspeito? Suspeito. Acho que não, Coringa. Ele é legal. Será que tem que explodir pra passar? Não, é só passar aqui no cantinho, ó. Passei. Hã? Eu avisei. Ai, ele me jogou no meio. Por que ele me jogou aqui, hein? Essa areia parece a areia de praia, hein? No meio dos reiões, hein? Na copa do reiões. Esse mocha é bonito. É azulzão. Gostei. Estiloso com cordão de ouro. Ai. Atira dele. Nossa, esse é dos grandes, hein? Esse é dos grandes, galera. Vai ter que ser muito tiro. Toma, toma. Toma, tiro. Toma, tiro. Pô, mas ele é estiloso. Eu não queria acabar com ele. E ele também tem cabelo verde, ó. Igual o Coringão. Ai. Os ponis aqui gostam de cabelo verde, hein? Toma. Toma. Só na cara. É só capa. Só capa, galera. Toma. Toma. Eu acho que cada um tem o seu, né, Coringão? Você tá tirando o seu. Eu sim. Ele solta os espinhos pela mão. Uma hora depois. Acabando. Tô acabando. Eu ia acabar com ele. Mais uma aqui. Ai. Ele está soltando pedra de gelo agora, né? Mais uma. Eu ainda tô tentando acabar com ele, pessoal. Mais um. Eu tenho que acertar mais uns três ou quatro. Mais um. Vai dar tudo certo. Ele tá recarregando. Ele vai ficar mal... Que é isso? Tá caindo coisa do céu. Toma. Ele não tira o life. Sai, 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 sai. Mais um. Ai, não morre. Vai, vai, vai. Consegui. Toma. Final. Acho que abriu a porteira, hein? Abre a porteira. Very victory easy. Como assim? O meio de fácil. Não foi fácil, não, viu? Não foi fácil, não. Tanto que foi fácil, foi fácil, não. Foi fácil comigo. Foi. Olha só. E no final, a gente até explodiu essa fábrica pra ninguém mais cair nela e ficar preso. É, mas se vocês quiserem, vocês podem jogar, cair nela e escaparem também. É isso aí. Acabar com a de vocês aí, tá certo? Então é isso, galera. Conseguimos escapar da fábrica dos pôneis. Foi muito top esse jogo. Vai estar na descrição aí pra você jogar. Eu quero ver quem vai conseguir escapar, quem vai conseguir, comenta aí, tá certo? E vocês fazem assim. Você coloca pra jogar e vocês jogam ao mesmo tempo e vê que se conseguem acabar primeiro que a gente. Ah, eu duvido. A gente acabou em um tempo muito... Graças a você, vencemos em sair daquela fábrica. Ele não precisava da gente toda vez que ele tava na frente, Coringa. Ele precisava da gente. Ah, mas a gente vai agradecer. É educado, o cara é educado, né? É feito você, né? E aí, eu falei primeiro, eu falei primeiro. Eu peguei a minha pinta lá na cozinha e você foi lá e comeu e você avisava. Eu pensei que já tinha outra. Se inscreve no canal e deixa o like. Amo muito vocês. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho